Caro presidente do exercício, Mariano, colegas vereadores, colega vereadora. Parece que viraram um pouco os canhões para a Secretaria do Meio Ambiente, viraram os canhões para a minha pessoa, só porque eu já estou, né, posso ser um virtual candidato aí a prefeito da cidade. Então eu quero mostrar para vocês que eu estou tranquilo em relação a tudo isso e vou fazer aqui a defesa da nossa secretária com muita tranquilidade, e bom senso. Primeiramente eu achei assim, deselegante a doutora Thelma, né, fazer a referência à minha pessoa em relação à minha fala na época do DAE, né. De qualquer forma, eu quero dizer, doutora Thelma, que a senhora faz parte do governo, né. Eu posso aqui falar sim que a minha secretária está chegando agora, porque ela está lá há dois meses. Agora a senhora não pode. A senhora faz parte do governo. E há mais de dois anos, são dois anos e meio, com a capacidade técnica e a autoridade de um vereador de chegar e enxergar todas as informações pertinentes a qualquer assunto do município. E é por essa razão que eu estou tranquilo. Porque eu tenho as informações. Quando eu quero alguma informação, eu vou na fonte. Entendeu? Agora, se querem agir politicamente, eu sou obrigado a me referir dessa forma. porque a impressão que me deu da fala da senhora é que a senhora quer ter benefícios dos dois lados. Quer ser o governo e ao mesmo tempo quer ser pedra. Ser governo e ser pedra é muito fácil. Agora, não ouvi nenhuma sugestão técnica por parte da senhora em relação aos assuntos colocados. Vi aqui do doutor Paulo, vi do Artêmio, semana passada já me referi a tudo isso. Aí fica fácil. Historiar problema também é muito fácil. É só sair lá, ver o que foi feito, a historinha do problema, vir aqui e relatar a história. Nós temos que vir aqui e tentar achar soluções. Também eu queria dizer que você não pode dizer que não está fazendo nada. Tanto é que o problema veio à tona porque está sendo proposta as coisas que estão sendo feitas. Agora, o vereador Arildo disse assim, nós queremos convocar pela Comissão de Obras o Arnaldinho, o Nico e a Lazinha. Vereador Arildo, eu quero fazer uma solicitação ao presidente da Comissão de Obras que seja colocado também nessa convocação o senhor Amaury Roma. Porque ele faz tempo que está lá e ele é o tesoureiro. E o processo de licitação desse churume está na mesa dele desde março. Desde março. Agora, veja bem, se nós estamos dentro de uma prefeitura, eu entendo que o governo está falando o quê? Não há a mesma língua. a impressão que dá seria a mesma coisa nós aqui, vereadores, eu tenho que começar a conversar com o Mariano, com o Sandro Bussoli, com os outros, com o bilhetinho. Então, eu tenho que mandar ofício para vocês para conversar. Essa foi a sugestão que eu fiz para a secretária. Daqui para frente, vamos começar a conversar por ofício, porque aí você tem prova que você está falando o que está fazendo. Quando daqui para frente, falei para a Lazinha, tudo por ofício. porque tem gente que não sei o que está fazendo no posto que está. Na hora que estoura uma bombinha, o cara não assume para si. A licitação não foi para frente porque nós não tínhamos dinheiro para fazê-la. Isso é mais elegante. Querer jogar a bomba para outro canto não tem sentido. Tem que sentar e conversar sim. O contrato que a prefeitura tem com a Indurbe, apesar da Indurbe ser uma autarquia, tem todo esse trâmite do burocrato para ser seguido. Mas é o contrato, tem uma cláusula quinta do contrato. O contrato, se quiserem ter acesso, número 7.522, 2014. E o contrato fala muito claro que você tem que fornecer quinzenalmente, quinzenalmente, tudo o que a Indurbe está fazendo em relação ao que você pedir. Nós temos o direito, enquanto prefeitura, de ter acesso essas informações todas técnicas. E a secretária agora fez o que? Está aqui, está pedindo agora que a cada 15 dias seja enviado isso. Eu acho que não precisaríamos disso. Acho que não precisaríamos. Porque apesar de nós termos o Dai do lado, a Indurbe do outro, a secretária do meio ambiente do outro, eu entendo que isso é um mesmo time. E não vejo por que ficarmos, né, com essa bateção de boca. De qualquer forma, nós temos um outro problema. Eu não sei o que o Sandro quis dizer quando ele falou Google Mapa. Google é um nome em inglês do Sandro, então o mapa também vai map, né? Então a gente pronuncia Google Map, mas portuguesado, Google Mapa. Vamos lá. Eu não sei se o senhor quis referir o meu pronunciamento, não. Então vou lhe perdoar em relação ao seu pronunciamento, tá? Porque eu achei que o senhor estava querendo me cutucar com a vara curta em relação ao que eu apresentei há umas quatro semanas atrás, do levantamento topográfico do aterro sanitário. Quando ninguém falava da possibilidade de usar o aterro, eu vim aqui e mostrei através do Instituto Soma contratado pela Prefeitura que nós tínhamos cota para utilizar o aterro, a cota 555. lugares que ainda dava para pôr 10 metros de lixo. Apresentei aqui, nessa casa. E hoje isso é uma realidade. Nós estamos lá utilizando o aterro com mais camadas, nós estamos utilizando os 4 mil metros, vamos utilizar os 4 mil metros, tem condição de fazer mais 50 mil até ficar pronto os outros 38 alqueiros. Nem lembro mais quantos alqueiros eram, eu teria que ver, mas eu lembro que nós temos mais 30 alqueiros, se não me engano, para utilizar. Mas de qualquer forma, as coisas estão caminhando, são tomadas atitudes. Eu não estou vendo que não está sendo tomada atitude. Agora, as pessoas têm que assumir posições. Não foi feita licitação porque não tinha dinheiro. Certo? Então, o senhor Maurício Roma tem que vir aqui dizer por que não foi feito. Foi feito porque não tinha dinheiro. Agora, não pode querer jogar isso numa canga numa única pessoa que acabou de entrar numa secretaria e está começando a tocar os passos nessa condição de secretária do Meio Ambiente. Também eu gostaria de fazer, por exemplo, uma menção aqui aos colegas. Só para finalizar, colegas, eu acho que eu já pedi, presidente, já que o senhor está assumindo de volta o seu nobre cargo, eu pedi que seja acrescentado o nome do senhor Maurício Roma enquanto tesoureiro, o senhor é tesoureiro Maurício Roma, Tesoureiro da Endurgo. Piorou, né? Financeiro. Ah, diretor financeiro. Bom, diretor financeiro. De qualquer forma, o processo ficou na mesa dele parado um tempão e agora vai para uma licitação em caráter de emergência. Então, por que ficou parado lá desde março? Alguém venha, responda isso, né? E cada um assuma a sua parte. Mas daqui para frente, enquanto o Partido Verde estiver na secretaria, vamos conversar através de ofício, porque tem gente que está ocupando cargos, cargos de confiança, né? E não assume a sua posição. Tem que assumir sim a sua posição. O senhor Maurício Roma, enquanto secretário, tem que explicar por que o contrato estava na mesa dele e ele não tocou para frente. Quem foi que deu a ordem para isso não ser feito? Sabendo que precisaríamos de ter o tratamento maior de churume. Tem que ter uma explicação. Se ele explicar e for convincente, eu espero que todos os vereadores se convençam do fato, né? Agora, vamos conversar de forma mais técnica. Eu gostei do pronunciamento do Mariano, que foi técnico, gostei do pronunciamento do Arildo, né? Agora, saiu disso, começar com pronunciamentos políticos em cima de um fato que eu acho grave, tecnicamente, tem que ser feito alguma coisa não para ontem, mais para 30 anos, vai ter aqui o meu pronunciamento de frente, vou bater de frente de forma política também, tá? Eu quero sim explicações técnicas. Vereador, o senhor me honra com a parte. Obrigado pela parte, vereador. Então, seguindo na esteira do que a vossa silência vem dizendo, deixaria também uma ideia de que seja convidado também o diretor da Limpeza Pública para participar dessa reunião. Acho bem justo. O senhor poderia pronunciar o nome do diretor? O senhor Rubens. 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 Duque. Rubens Duque, presidente. O vereador está pedindo que seja acrescentado mais um nome. Então, nós temos cinco, cinco nomes para que a comissão faça isso de uma forma mais transparente e as coisas têm que ser esclarecidas dentro de um plano. Me honra com a parte, Paulo Eduardo. Parabenizo você pela sua fala e reforço que, de fato, é isso que o senhor falou mesmo. A questão técnica está bem dimensionada, mas a questão burocrática que depende de um viés político, o resultado final é esse. Há muito tempo sem resposta, culminando com uma situação de emergência e urgência. Parabéns pela sua fala. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.